A CRIATURA Meus amigos, beleza? Aqui quem é o Rodrigo Gamers Pra mais uma lenda OBSCURA Que é a lenda da criatura, galera A lenda que vocês tanto amam Bora lá, galera A lenda da criatura, gente Galera, a lenda da criatura É uma lenda que eu já contei aqui no canal Inclusive, já passei do lado do caminho Agora eu vou ter que dar a volta Porque o caminho ali não é permitivo Porque tá cheio de mato Então, galera A lenda da criatura é uma lenda de um homem Que vivia na casa dele Porque ele desapareceu O homem desapareceu de sua casa Sem deixar rápido, sem deixar rápido Quer dizer, o homem Eu tô todo errado Morava um homem Aí ele reclamava que tinha barulho no meio da mata Só que um dia ele foi encontrado morto Que ele estraçalhado Até que um caveiro não morava E desapareceu E moradores afirmam Diz que veio uma criatura Que passei em frente Vamos ver se ela tá aqui dentro E aí? Cheguei aí? Descei por aqui Banheiro Gente, olha o que aconteceu ontem Ainda tá pegando fogo, velho Do nada Ainda tá pegando fogo Gente, quem não viu meu vídeo Eu postei A criatura Do nada pegou fogo Até que apagar, ó Craca, apagou Tocou fogo em tudo, velho Acabou até com as vinhas, velho Queimou tudo Caralho Olha isso São quadrados gigantes Aberto Meu Deus do céu, gente Eu acho que hoje eu Sei lá Caraca, velho Que cheio de podre é isso? Estão fino Como que eles vão sentir, né, Rodrigo? Como que eles vão sentir? Como que eles vão sentir? Eles tão dentro da câmera Nossa, eu burro demais Mas se... Eu tô... Caraca, velho Que cheio de podre De lá, ó Tá vindo de lá Pra lá, ó Tá vindo pra lá Cheio de podre, velho Cheio de podre Tá vindo de cá, ó Acho que é por aqui Que isso, velho Tem sangue Mano Olha o que a criatura matou, velho Gente, tive que desfocar Pois, mano Era muito pesada essa sangue Caralho, mano Caraca, não vou mostrar muito Pro YouTube não cortar, velho Olha, mano Olha o que a criatura matou, velho Caraca, mano Vou dar mal dor, velho Do bicho Coitado, velho Caraca, mano Não posso mostrar Que o YouTube vai cortar logo Meu vídeo Olha o tanto de sangue Coitado, velho Matou um cachorrinho Coitado, velho Dá mal dó, velho Tipo Eu sou muito fã de animal Caralho, velho Olha o que a criatura matou, velho Matou um animalzinho, velho Coitado Caraca, velho Olha, já tá quase os ossos do bicho Coitado, velho Acho que até foi atropelado, velho Passei de carro Eu acho que nem vi Caralho, mano Olha o que a criatura matou, velho Por isso que aqui tava cheio de ovelha E urubu Quando vi um monte de morcego Pássaro Urubu Vindo pra cá Caralho, velho A criatura matou Caralho, velho Foi a criatura que matou, velho Coisa bizarra Sério Coisa tensa Foi isso Caralho Vou desfocar, velho Coitado, velho Tá cheio de sangue, velho O bagulho Coitado, velho Que a criatura matou, velho Matou um cãozinho logo Que eu gosto de cão Sério Depois eu vou deixar no comentário Quem tem um animal Galera Quem tem um animal Deixa no comentário Porque, mano Um animalzinho Tipo Cachorro Quem tem um cachorro De que raça Você vai ter que comentar Qual é a raça de seu cachorro E qual é o nome dele Tá E Será Mandar uma foto Não, não tem como Só se for no meu Instagram Aí você tem como, né, galera Mandar uma foto Do seu cachorrinho E também Mandar o nome dele E a raça E dizer se você tem Caralho, velho Mas também Eu acho que Eu não sei que raça era Aquele cachorro Mas é um cachorrinho preto, velho Morreu, coitado Gente, é por isso Você tem que ter seu cachorro E proteger, mano Coitado Vocês viram que a criatura matou, velho Matou um cãozinho, velho Olha, maldó, velho Essa criatura é muito malvada, cara Tem um bagulho se aproximando Tem um bagulho se aproximando Vamos embora Um bagulho Um bagulho se aproximando Obrigado.